Eu tinha dois pontos que são muito importantes. A confidencialidade e a confiabilidade. Então, por quê? Confidencialidade e confiabilidade. Fui procurador do doutor Gilberto de março de 94 até o falecimento dele, 14 de julho de 2022. Então, quer dizer, eu nunca saí falando que tem, que não tem, que deixou de ter. Então, quer dizer, isso daí é confiabilidade. É importante isso. É importante, imagine para um médico. Então, eu tive reuniões com vários médicos e tal, em 2018, 2019, fui para Ribeirão, a gente conversou tudo. Médico não sabe quanto ganha. Tem médico que não sabe quanto ganha. Então, a primeira conversa com ele, a gente sentava, como eu estou fazendo aqui, a gente sentava. Para começar, para sentar com o médico não é fácil, não. Ele tem que achar um tempo para ele. Mas a gente sentava, então, pergunta simples. Qual é o faturamento do senhor por mês? Ah, vamos falar, 60, 70 mil, vamos falar aí em valores. Ótimo. Aí, conversando com a secretária dele, ele está no hospital, o INSS, ele tem partes num consultório particular. Ele trabalha num convênio. Então, quer dizer, o consultório particular e a parte do INSS dava mais do que ele achou que ganhava. Então, não tem noção do que ganha. Não tem noção do que ganha. Não tem noção do que ganha e não tem noção do que gasta. Isso é importante. Saber receita e despesa e planejar. Isso daí é o simples, né? Eu gasto aquilo que eu tenho, né? É, mas é bom ter um bom planejamento, né? De receita e despesa. Eu sempre falo uma frase, que isso daí é uma frase minha, né? Os números assustam, mas não lembra. No antigo talão de cheque, não tem lá cheque pra quem, não sei o que tem. Saldo atual, você deu 100 reais e saldo atual, quanto ficou? Você não coloca aquilo lá, por quê? Você tem 1.300, você fez um cheque de 500, você vai ter 800. Você já não coloca. Pô, 800 não, não. Então, quer dizer, os números assustam, mas não mentem. Então, quer dizer, só que é o seguinte, tem que ser, tem que ter a realidade. Eu vou gastar aquilo que eu tenho. Se eu não gastar aquilo que eu tenho, vou ficar endividado. E dívida, pelo menos pra mim, uma boa parte da população, é um problema. É um problema, é um problema social isso daí. Você fica mal com você, você fica mal com a sua família, você fica mal com todo mundo.